Em um papel todo colorido, a mineirinha de Itabira se apresentou e a resposta chegou a menos de um mês. Eu gostei muito da resposta do Papa, porque ele também já tinha iniciativa, né? Porque o meu sonho sempre foi ir lá em Roma. O Papa recebeu com alegria a carta e pede para dizer que reza por você e seus familiares. E foi um momento de muita alegria e até de esperança nesse momento que está o mundo inteiro tenso com essa questão da pandemia. Tudo começou no ano passado. A Iana já tinha feito uma carta para o Papa. Mas no final do ano, em dezembro, revendo as suas revistinhas da Canção Nova Kids, ela viu que o aniversariante do mês era o Papa Francisco. E não teve dúvida. Seu presente foi escrito e enviado para o Vaticano. O Papa abraça as crianças, ele dá a mão, beija. Por isso que eu gosto do Papa. A iniciativa da pequena surpreendeu a mãe. Eu cheguei de serviço e ela falou que teve a ideia de escrever para o Papa. E ela colocou coisas da vida dela. Luciana diz que sempre gostou da forma didática de evangelizar as crianças. Vale muito a pena evangelizar as crianças. A revista Canção Nova Kids e da Canção Nova ajuda muito, muito mesmo, para ela aprender essas coisas de Deus. O que eu mais gosto são as atividades, os passatempos, a catequese com o Papa. E também eu gosto muito das historinhas, das curiosidades de toda a revistinha. Em meio às revistinhas e às bíblias infantis, os presentes do Papa. Na primeira carta, ele mandou o primeiro presente, que é o terço, e o segundo presente, que é o presépio. E então eu fiquei muito feliz, né? Quando o tão sonhado encontro acontecer, a Iana já sabe o que vai dizer. Oi, Papa. Eu te mando as cartinhas para você. E também, eu sempre quis vir aqui te conhecer. E eu pediria a ele para rezar para todos nós da humanidade. Gente, tem que segurar as lágrimas aqui, né? Depois dessa partilha da Iana, que coisa mais linda. Porque quanto mãe, eu fico imaginando os pais também nos acompanhando nessa tarde, de ver uma partilha tão pura, tão carregada de amor, de evangelização. Porque bendito seja Deus, Iana, por essa partilha que você nos traz nesta tarde. E eu aqui, quanto o Clube da Evangelização, André, fiquei vibrando e dizendo para mim mesmo, vale a pena, toda a equipe ali do clube, que se debruça em trazer a revista Kids Canção Nova, chegando na mão da Iana e tantas crianças que são evangelizadas através desse material que é pensado em cada criança, para que ela possa fazer a experiência do amor de Deus, mas também o amor pela igreja, o amor pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Nós iniciamos esta tarde tão especial, dedicada ao projeto da Emi Almas, saudando você com essa linda partilha da Iana, ela que é sócia Kids Canção Nova e que entendeu direitinho o papel da revista Canção Nova Kids quando chega em suas mãos. Passatempos, brincadeiras, diversão, mas muita evangelização. Evangelização com responsabilidade, com qualidade e regada de amor. Muito obrigada, Iana. Eu estava aqui me segurando, porque eu sou chorona, viu, gente? Porque quando a gente vê uma criança falando, mexe com o nosso coração. Imagina os pais aí da Iana, a família, poder contemplar toda a sua sabedoria. Sabedoria, com certeza, conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Porque a gente ficou aqui, meu Deus, quantos anos ela tem? Tão linda, palavras tão carregadas de verdade. Então, muito obrigada. E nessa tarde especial dedicada ao projeto da Emi Almas, eu só posso dizer, André, para você que está acompanhando agora o Juntos Somos Mais, que é pai, que é mãe, tio, tia, avô, você que tem criança aí em casa e que deseja que os teus façam a mesma experiência que a Iana fez, você pode também cadastrá-las através do nosso clube.cancionova.com. Lá na página, no site do clube, é muito prático associar a uma criança para que mensalmente também ela possa receber a revista Canção Nova Kids. E eu dizia agora há pouco, André, tem passatempos, tem brincadeiras, sim, tem diversão, mas a evangelização que chega na mão das crianças brotam ainda mais essa esperança no nosso coração quanto pai e mãe. A certeza de que uma criança bem evangelizada tornar um adulto muito mais responsável, equilibrado, um adulto consciente do seu papel nesta sociedade. Então, um beijo carinhoso aí para a Iana e toda a sua família e obrigada por essa partilha tão linda. Muito bom, nós estamos então aí nesse especial do projeto Time Almas e que bênção, nós podemos ver esta criança e me lembrou, porque nós estamos na semana de Pentecostes também, isso me recordou, Cris, do dom da inteligência, que o Espírito nos dá, que faz com que nós possamos compreender coisas que ainda nós não temos capacidade humana para compreender. Vendo a Iana amando tanto o Santo Padre, eu só pude pensar que é o Espírito Santo que dá a ela esta graça de amar e de ter este, esta, como que fosse um, aquele amor, aquele carinho, né, genuíno, né, aquela pessoa que está distante, mas parece que está tão perto. É isso, é uma verdade, né, O Papa é aquele que conduz a igreja, o sucessor de Pedro e como a Iana nós devemos amá-la. E olha, deu vontade aqui de dar um abraço na Iana, essa é a realidade, viu? Se ela estivesse aqui perto, nós gostaríamos de abraçá-la, porém nós temos dois problemas. Primeiro que ela não está aqui, segundo que nós estamos nessa realidade de distanciamento social, então o abraço, ele precisa ser aquele abraço de longe, né, mas tenho certeza que você tem muita vontade de dar um abraço em alguém. E hoje nós queremos que você participe do nosso especial, de que forma? Pelo Instagram da TV Canção Nova. Instagram é o seguinte, arroba TV Canção Nova, beleza? Então esse é o Instagram da TV Canção Nova, arroba TV Canção Nova. E conta pra gente aqui, quem que você queria dar aquele abraço, aquele abraço bem gostoso. Eu já digo aqui o meu, podia colocar lá a hashtag a Iana. Esse aí, essa é a pessoa que eu queria dar um abraço neste momento. E você? E aí, Cassiano Meirelles, bem-vindo. Pauzão, uma ótima tarde pra você, pra Cris, pra essa família linda Canção Nova, viu? Olha, de verdade, cara, você falando em abraço, que saudade que eu estou de dar um abraço no povo de Deus, viu? Como é bom, e como será ainda muito melhor quando a gente retomar as nossas atividades aqui na Canção Nova, e a gente poder se encontrar novamente. Dar aquele abraço apertado, chorar junto, celebrar juntos. Olha, gente, não tem coisa melhor, sabe? É muito bom, né, André? A gente tá no palco, Cris pregando, a gente cantando, a gente animando, mas é muito melhor ainda quando a gente tem a oportunidade de descer e dar aquele abraço gostoso, porque é família, porque nós somos família Canção Nova. Irmão, deixa eu aproveitar que eu tô com a palavra aqui. E eu queria apresentar aqui esse devocionário do Pai das Misericórdias. Um livro que vai te ajudar a adentrar na intimidade com o Pai. Neste devocionário contém algumas orações que foram sendo inspiradas durante a construção do nosso santuário. E é claro, não parou, mas aqui está algo que vai te levar a uma experiência profunda com o Pai das Misericórdias. Quero dizer pra você também que este devocionário está à sua disposição também no e-book. É assim que fala, André? Isso mesmo, e-book. É, isso mesmo. E aqui você pode adquirir este livro que nós estamos, é claro, nessa expectativa de Pentecostes, mas também na expectativa da festa do Pai das Misericórdias. No outro final de semana. É, que já está se aproximando, tá bom? Fica aqui então essa dica maravilhosa pra você. Vamos cantar então? Bora lá, Cassiano Meirelles! Recado dado, agora canção. Vamos cantar. Vamos proclamar e dizer com o coração de criança, reconhecendo que Ele é o Senhor da nossa vida. Todo poderoso é o Seu nome, Todo poderoso é o Seu nome, Jesus, Jesus. Todo poderoso é o Seu nome, Todo poderoso é o Seu nome, Jesus, Jesus. Nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar, Jesus. Nome que liberta os cativos, que cura todo o ferido e salva, todo aquele que invocar. Todo poderoso é o Seu nome, Todo poderoso é o Seu nome, Jesus. Jesus. Ele é todo poderoso é o Seu nome, Todo poderoso é o Seu nome, Jesus. Jesus. Nome que restaura a alma, Nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar, faz a tempestade passar, Jesus. Nome que liberta os cativos, que cura todo o ferido e salva, todo aquele que invocar. Invoque esse nome poderoso é o Seu nome, Invoque esse nome poderoso sobre você, a sua casa, a sua família, Jesus. Todo poderoso é o Seu nome. Esse nome que tem poder de acalmar as tempestades do nosso interior. Eu não sei como você se encontra nesta tarde, mas invoque o nome de Jesus sobre você. E aqui já da bancada, a bancada da generosidade, André, porque a gente não pode perder esse nome dessa bancada, porque, afinal de contas, aqui nós tocamos na forma mais concreta e genuína também, do amor, do povo de Deus para com essa obra de evangelização. A canção nova, ela vive da providência divina. Dependemos primeiramente de Deus. Ele é o nosso único patrimônio. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor desta obra. Mas o lindo que Deus, para se manifestar com a providência na canção nova, ele também conta com pessoas generosas, pessoas que são alcançadas todos os dias através desta obra, por todo o sistema canção nova de comunicação. E aqui eu quero mostrar para você, e eu fiquei muito emocionada, André, porque já há alguns dias, bastante dias, inclusive nós não mostramos iniciativas aqui, devido a todo esse contexto que nós estamos vivenciando. Mas chegou uma linda iniciativa através dos Correios de uma sócia evangelizadora da canção nova, André. Ela não quis se identificar, mas se ela estiver acompanhando agora esse momento especial dedicado ao projeto da Emi Almas, eu quero manifestar toda a minha gratidão, carinho e louvor a Deus pelo dom da sua vida. Ela enviou aqui para a canção nova, André, diversas peças em ouro para serem destinadas ao Santuário do Pai das Misericórdias. Algumas lembranças também da sua viagem à Terra Santa. São várias doações. Não coube nem todas aqui, viu, André? Tem mais. Nós gostaríamos de mostrar tudo, mas aqui estão representadas, graças a Deus, um pouquinho da história dessa sócia, do amor. Eu já aproveito e digo, eu já li a sua cartinha, tá, minha querida? Muito obrigada por cada palavra, carregada também de amor, de verdade e de gratidão pela obra Canção Nova. Todas estas peças aqui serão destinadas ao Santuário do Pai das Misericórdias para, graças a Deus, o Santuário continuar sendo essa presença de Deus Pai, esse Pai misericordioso que se derrama em misericórdia sobre cada um de nós. Então, querida, se você estiver nos acompanhando, segue, portanto, o nosso carinho, a nossa oração e a nossa gratidão a você que enviou estas doações à Canção Nova. E se você que está nos acompanhando deseja também nos ajudar, você pode enviar as doações através dos correios aqui para a Canção Nova. Nós estaremos acolhendo com muito carinho. Quem sabe a próxima iniciativa será a sua, que nós estaremos mostrando aqui na bancada da generosidade. Cada doação que chega, ela tem em si um testemunho. Eu li já a cartinha desta pessoa e vi a gratidão e o testemunho que ela traz com relação à obra Canção Nova. E agora nós vamos acompanhar mais um testemunho, porque cada testemunho que chega até nós vai crescendo no nosso coração ainda mais. A gratidão a Deus por essa obra de evangelização que nos alcança todos os dias. Você vai acompanhar agora mais um testemunho. Meu nome é Terezinha de Jesus, moro em São José do Rio Preto. Eu sou sócia da Canção Nova pelo débito automático há mais de 10 anos. E procuro seguir todos os ensinamentos da Canção Nova. Eu fui casada, fiquei viúva. A segunda vez eu casei com uma pessoa divorciada. Sendo assim, não podia comungar. Eu fui... Ele entrou no... Meu marido entrou no Tribunal Eclesiástico e ele conseguiu a anulidade do casamento. Assim, sendo assim, nós pudemos adentrar a mesa da comunhão. E isso me deixou uma felicidade enorme. Tudo foi a partir dos ensinamentos da Canção Nova. Eu agradeço de coração tudo o que eu aprendi na Canção Nova. Ser Canção Nova é bom demais. Nossas mãos para trabalhar Dona Terezinha, um beijo para a senhora e muito obrigado a todos de São José do Rio Preto. Todos os nossos irmãos de comunidade também na nossa casa de missão lá em São José do Rio Preto que estão trabalhando e trabalhando muito para evangelização. Cada um do jeito que pode, respeitando tudo o que nós estamos vivendo. Mas a Canção Nova não para. E eu agradeço mais uma vez a senhora Dona Terezinha por tanto amor e por tanto carinho pela Canção Nova. Ser Canção Nova é bom demais. Nós confirmamos isso. E eu quero agora também trazer aqui, Cris, as participações no Instagram da TV Canção Nova, arroba TV Canção Nova. E tem muita gente mandando abraço aqui já e participando de uma maneira tão bacana. Olha aqui, a Lúcia de Fátima, Cris, ela não é boba não. Ela fala, meu abraço seria no Padre Jonas. Linda! Está aqui a Silvânia, que abraça o marido e os filhos. A Célia, de Pau dos Ferros. Se pudesse abraçar nesse momento, queria abraçar cada um de vocês da Canção Nova. Obrigado pelo abraço. Amém. Também a Aparecida aqui está nos assistindo agora e ama as pregações da Canção Nova. Ela é de Afonso Cláudio, no Espírito Santo. E manda abraço aqui para todos nós do programa. E também para o neto Tobias. Acredito que seja isso o aniversário dele amanhã. Parabéns para você, viu? 14 anos de vida, Deus abençoe. A Marielle também, que abraçaria aqui. O sobrinho Bernardo, ela que é de Vera de Santana. E ele está em Riachão de Jacuípe, na Bahia. Também a Vanja abraçaria aqui. O sobrinho Luiz Fernando, que está de aniversário. Parabéns, Luiz Fernando, para você. O Marconi abraçaria. Marconi também não é bobo, não. Abraçaria o padre Jonas Abib. A Lúcia, de Fátima, boa tarde. É de Fortaleza. A Lurdinha, o abraço vai para a sogra Zilda, que mora bem longe. Está aí a gente aqui ligando as pessoas também. A Canção Nova quer fazer isso com você também. Levar o seu carinho, levar o seu abraço, levar o seu afeto a tanta gente. Gente, olha, você não sabe, mas você ajuda tanta gente ajudando a Canção Nova, viu? E aqui, mandando abraço também. Está aí a Eide, para os filhos e netos. A Márcia, ela gostou tanto da menininha no começo do programa. Aqui a Iane, que legal. Que criança encantadora, confesso. Que se emocionou. E é isso aí, gente. Vai participando conosco, tá bom? Vamos aí enviando. Para quem que você mandaria o seu abraço, tá certo? Nós ficamos esperando a sua participação. Ainda em clima de festividade, de celebração, porque tem bastante aniversariante aí, né, André? A gente também quer celebrar agora com uma casa de missão da Canção Nova. Esta casa que está em festa. E o Leandro, missionário da comunidade Canção Nova, partilha conosco esta graça direto de Lorena. Olá, meus queridos. A paz de Jesus a todos vocês. Eu sou o Leandro Brombini, missionário e responsável da Casa de Evangelização da Canção Nova, aqui em Lorena. É uma bênção poder estar aqui nesta cidade, juntamente com os meus irmãos do Núcleo e do Segundo Elo. Esta cidade onde tudo começou, né? Justamente aqui, nesta estação, Monsenhor Jonas Abib pegou o trem para Queluz, no dia em que ele fez o chamado, aqueles 12 jovens. E desde então, a evangelização não para. Então, eu quero louvar e agradecer a Deus por esses mais de 42 anos de evangelização da Canção Nova, aqui na cidade de Lorena, mas também em todo o Brasil e em todo o mundo, né? Somos gratos a Deus por este carisma, por esta comunidade. Muito bem, grande Leandro, Gabi, os seus filhos lindos. Eu sou fã desse casal, viu? Olha, eles estavam em São José do Rio Preto. Eu tive a oportunidade de ir lá o ano passado, no aniversário da missão de São José do Rio Preto. Agora eles estão aqui pertinho de nós, em Lorena. Um beijo grande para vocês. Eu e o Leandro, nós entramos juntos para a Canção Nova, né? Então, esses dias aqui nós estávamos conversando também. E é bom ver a nossa missão aqui de Lorena. Tão pertinho também, ativa, trabalhando e tudo isso por sua causa, meu irmão. Você aqui do Vale do Paraíba, especialmente. Aqui, ó, Lorena Cachoeira Paulista, Canas. Você, tá certo? Então, que Deus abençoe você. Obrigado, Leandro, meu irmão. Um beijo a todos vocês da nossa casa de missão de Lorena. E agora a gente quer celebrar, André, a nossa campanha do Projeto da Em Almas. Queremos celebrar com você a graça. Vamos falar junto, André? Dos nossos, 84%! Muito bem, é isso aí! É, celebrar. Obrigada, família Canção Nova. Nos falta três dias, André. De hoje a sexta-feira, nós temos aí 16%, né? 5,3333333%. É, tá exato aí, viu, gente, André? É uma dízima periódica aqui e você pode fazer parte dessa dízima doando seus 10 centavos, 20 centavos. Isso, André. Não importa. O importante é você ajudar. Ajude a Canção Nova. Quero já aproveitar, André, porque dentro desses 84%, nós queremos agradecer os nossos queridos EPPs. Os evangelizadores Porta a Porta Canção Nova, que, graças a Deus, fazem a missão acontecer 100%. Homens e mulheres dispostos a evangelizar, que saem de casa em casa, não só batendo na porta da casa, não, viu? Pelo contrário, mas na porta do coração. E nesses tempos agora, através do catálogo online, está fazendo um belo trabalho de evangelização com a Canção Nova. E eu quero lembrar os nossos EPPs. Olha, você pode aproveitar e fazer aí o seu pedido, tá bom? Porque hoje tem frete grátis, né? E essa palavra é boa demais, né, André? Frete grátis acontecendo. Frete, tudo que é 0800 é bom demais, né? Então, entra em contato aí conosco, através do 1231 86 2600. Você que é evangelizador Porta a Porta. Tem vários produtos com lançamento aí, né? Porque a Canção Nova não para. Hoje, inclusive, você vai acompanhar aí uma novidade também aqui dentro desse programa especial do projeto da Emi Almas. Porque nós não podemos parar. As pessoas precisam receber, através dos produtos Canção Nova, a palavra de Deus. A evangelização chega no coração das pessoas, por meio do vestuário, por meio dos livros, por meio das pregações. Tudo que a Canção Nova investe na evangelização é para que, de fato, você tenha a experiência do encontro pessoal com o Senhor. Então, EPP, entra em contato conosco aí, aproveita esse dia especial de frete grátis. Liga para nós, 1231 86 2600. É isso aí. E aqui é Canção Nova, semana de aniversário da Rádio Canção Nova. É a canção que move o coração. Por isso, o Cassiano vai cantar para a gente. Vamos cantar junto, né, André? Comemorando aqui. Bora lá, então. Essa é de 1900 e alguma coisa. E vamos com fé em Deus, celebrando 40 anos da Rádio Canção Nova. É isso aí. Eu quero um rio de água viva. Eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue e não se cansa de caminhar. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Realiza um milagre em mim, Jesus. Realiza um milagre em mim, Senhor. Eu necessito da Tua intervenção na minha vida. Estamos de volta com você nesta tarde especial dedicada ao projeto da Emi Almas. Mas também dizendo a você, esta semana é uma semana de graças para nós, de celebração, de muito louvor a Deus. Porque também completamos os 40 anos da Rádio Canção Nova. 40 anos espalhando o amor de Deus pelo ar. E sem demora, André, convido quem está acompanhando essa tarde do projeto da Emi Almas a ficar atento agora a uma matéria muito especial. Que o nosso jornalismo preparou, celebrando também esses 40 anos da Rádio Canção Nova. 480 meses, 14.600 dias, mais de 350 mil horas evangelizando pelas ondas do rádio. A nossa missão é evangelizar. Não é simplesmente fazer rádio. Porque esses meios levam quase até o infinito as possibilidades de levar a palavra de Deus aos mais longínquos rincões. A Companhia Brasileira do Marcos. Há cerca de um ano moro aqui nos Estados Unidos. No dia a dia, no trabalho, eu sempre estou sintonizado pelo aplicativo da Canção Nova, escutando toda a programação. A companhia de tantos outros ouvintes. Nesse tempo de pandemia, de tantas dificuldades, de não poder se locomover, a rádio se torna aquela companheira de fé. Muita gente que não acompanhava a Rádio Canção Nova passou a acompanhar devido a pandemia, né? Que está mais em casa. Estão acompanhando mesmo a Rádio Canção Nova pela internet. A Rádio Canção Nova conta com 16 retransmissoras no país. Eu encaro como a evangelização 100% chegando até as pessoas através da Rádio Canção Nova. Em dia de comemoração, parece que passa um filme na cabeça da gente, não é mesmo? Além da alegria, recordamos a história. Um bem para o coração que traz esperança e é uma forma de agradecer. O primeiro programa falou bom dia. E não era ao vivo. Ele era gravado num estúdio bem pequeno lá em Quelusa. A Canção Nova inovou no começo, transmitir missa, transmitir palestra pelo rádio, deu uma audiência. Então a Canção Nova ensinou como é que faz. A história da Rádio do Senhor, como era conhecida, é entrelaçada com a vida de tanta gente. Trabalhei na instalação da rádio Canção Nova. Quando acontecia alguma coisa na rádio, que a rádio saía do ar, a gente vinha correndo para cá para não deixar a rádio ficar fora do ar. A Canção Nova em minha vida tem vários momentos marcantes. Mas ser o primeiro jornalista formado a trabalhar na rádio é especial. Eu ficava junto para aprender como é que fazia o terço, a sonoplastia do terço. Aí foi ali, com o tempo, que eu acabei aprendendo a rezar. Os motivos para comemorar são muitos. Nós celebramos nesses 40 anos muito milagre de Deus. Quatro décadas espalhando o amor pelo ar. Eis a grande festa que celebramos nesses 40 anos. A festa que quem ganha o presente é cada um de nós. E somos envolvidos pelo amor de Deus. Parabéns, Rádio Canção Nova. Parabéns, Rádio Canção Nova, pelos seus 40 anos. E por todo esse tempo de evangelização. Vocês têm ajudado muito a salvar vidas. E viva a Rádio Canção Nova! Sucesso da Rádio Canção Nova pra vocês. Vai lá, Cacenhor, bora! Rádio Canção Nova Rádio Canção Nova Canta junto com a gente, vai! Rádio Canção Nova Diáculo Nelcinho Corrêa Rei Senhor Sucesso, hein? Muito bom, é isso aí, ó. Ah, olha, se deixar a gente fica aqui a tarde inteira, assim, nesse clima tão gostoso que está, esse Projeto da Emi Almas, que está chegando até você, que nos acompanha através da TV Canção Nova. É o especial do Projeto da Emi Almas, trazendo dicas de leitura pra você que está acompanhando. E fique atento a uma data muito importante que, diante de todo o contexto que estamos vivenciando, é claro, não pode se passar desapercebido que é o dia dos namorados, que já está chegando, né? Porque está passando tão rápido também. Quero já aproveitar aqui e indicar este livro do Leandro Gavioli, Namoro em Busca do Verdadeiro Amor. E olha o contexto desse livro. Aprender a se amar como casal e construir um amor que seja forte e que os faça fortes para as exigências da vida que almejam viver é um caminho belo, mas que exige um trabalho a longo prazo. Neste livro, dedicado aos namorados, com certeza você vai fazer essa bela experiência de buscar o amor verdadeiro através do namoro, porque é esse caminho tão lindo que é vivenciado na fase do namoro. Você pode aproveitar, adquirir pelo 1231-86-2600, loja.cancionova.com, ou ainda pelos nossos evangelizadores porta a porta, através do catálogo online. Está chegando o dia dos namorados, presenteia aí a sua namorada, o seu namorado, e faça realmente esse momento acontecer, porque um presente que evangeliza, você vai também surpreender quem você ama. Então entre em contato com a Canção Nova e presenteia o livro Namoro em Busca do Verdadeiro Amor. É isso aí, gente! Seguinte, você já participou de um cerco de Jericó? Tenho certeza que sim. Eu mesmo já fui em muitos, o Cassiano já foi em muitos cercos de Jericó, espalhados por este Brasil. Hoje tem muita gente fazendo cerco de Jericó online. Olha, mas a editora Canção Nova está lançando um livro, o livro se chama Cerco de Jericó, O Mal Vai Sucumbir e As Muralhas Vão Cair. E o autor deste livro é um padre, um sacerdote da comunidade Canção Nova, que tem feito um trabalho fantástico lá na nossa casa de missão em Curitiba. Aproveito para mandar um grande abraço para o Paulo César e todos aqueles que estão em Curitiba, o Paulo e a Elisângela, que o Paulo que é o coordenador hoje da missão, a Elisângela é sua esposa, grandes amigos, irmãos de comunidade também, todos os outros irmãos que estão lá muito queridos, e representando toda a missão de Curitiba, nossa casa de missão da comunidade Canção Nova, eu quero chamar aqui o padre João Marcos, que é autor deste livro, que vai poder contar um pouquinho para a gente da sua experiência também. Bem-vindo, padre, sua bênção. Bem-vindo. Deus abençoe, André, Cris. Muito bom estarmos juntos nesta hora, muito bom estarmos juntos aqui. Não podemos nos abraçar, mas nos acolhemos, na graça de Deus. Estou aqui com o livro, já estava hoje de manhã, lá no Sorrindo para a Vida. Como o André disse, sobre o cerco de Jericó, o mal vai sucumbir, as muralhas vão cair, porque nós temos feito, André, muitas experiências, eu fiz uma experiência muito bonita com o cerco de Jericó em São José dos Campos, quando eu fiquei ali em 2018. Também na missão de Curitiba, nós temos lá quatro cerco de Jericó por ano, mas também muitas paróquias promovem o cerco de Jericó. Muitas paróquias promovem o cerco de Jericó e têm levado o povo de Deus a uma experiência muito bonita de oração, de fidelidade a Deus e de compromisso. O cerco de Jericó, além das pessoas, e eu coloco aqui no livro, além das pessoas irem lá para buscar a cura, a libertação, resolver o problema financeiro, porque, no geral, as pessoas vão ao cerco de Jericó para isso, e eu coloco isso no livro. Mas, depois que a pessoa vai ao cerco de Jericó, algo acontece. E eu colho muitos testemunhos, eu colho muitos testemunhos, pedi para a Cris segurar aqui para mim o livro, enquanto eu vou falando. Eu colho muitos testemunhos do povo de Deus nesse sentido. Depois que eu fiz o cerco de Jericó, eu mudei. Eu mudei em que sentido? Eu mudei na questão espiritual, eu mudei na visão espiritual, no treinamento também, porque você participando do cerco de Jericó, você vai estar ali todos os dias, todos os dias, rezando, adorando, buscando a Deus. Então, o livro traz esse sentido também. Além de eu buscar e clamar a cura, a libertação, eu estou ali também sendo treinado para enfrentar o inimigo. Porque, se a gente for buscar o contexto ali das muralhas de Jericó e tudo mais, a guerra começou e eu trabalho a questão espiritual. Isso é uma coisa, desculpe ele cortar só, mas isso é muito interessante, porque as pessoas fazem cerco de Jericó por este Brasil inteiro e fora do Brasil também. Mas traz para a gente esse contexto, as muralhas de Jericó, o porquê do cerco de Jericó. Eu fiz questão de cortar o padre nesse ponto aqui, porque eu percebi que ele começou a entrar aí e eu quero chamar a sua atenção para isso. Preste atenção nesse contexto que é muito bacana. Fala para a gente, padre. Primeiro, o contexto de como iniciou o cerco de Jericó. Muitas vezes nós nos baseamos, sim, eu coloquei lá no livro, o cerco de Jericó está baseado em Josué 6, capítulo 6, versículo 1 ao 27. Mas o cerco de Jericó foi um pedido de Nossa Senhora pela primeira visita do Papa João Paulo II à sua pátria, a Polônia. Polônia, sob o regime comunista na época. E o Papa, primeiramente, foi negado à sua visita, quando foi pedido para que ele visitasse a Polônia, logo após a sua eleição. Então, Nossa Senhora aparece a uma alma piedosa lá na Polônia e pede para que eles fizessem ali uma semana de oração diante do Santíssimo Sacramento, oração do Rosário. Rezando ali o terço, o Rosário, diante do Santíssimo Sacramento. Estou resumindo a história, a história completa está no livro. Mas, depois que eles fizeram, foram falar com o bispo, o bispo autorizou. a princípio, seria congresso de oração. A princípio. Mas, depois, o bispo pediu para que se colocasse cerco de Jericó. E eles fizeram, então, este cerco de Jericó. E, no último dia, olha que interessante, no último dia, sete dias e seis noites, 24 horas, diante do Santíssimo Sacramento, rezando o Rosário. E, no último dia, a gente fala que as muralhas caíram, porque, no último dia, saiu, então, o comunicado, o Papa estava autorizado para visitar a Polônia. E aí ele fez a visita, foi do dia 2 a 10 de junho de 1979. Então, o início do cerco de Jericó começou, esse costume, com o pedido de Nossa Senhora. Então, a base é, Josué 6, sim, mas também esse pedido de Nossa Senhora. Então, tem esses dois contextos. O padre, eu queria que o senhor partilhasse um pouquinho também, que eu já fui olhando aqui. O livro, ele contém algumas orações conhecidas do povo de Deus. E é importante trazer isso, porque é algo que eu chamo até a sua atenção, e é lindo de ver, que os livros da Canção Nova sempre nos levam a essa via da oração. tem todo um contexto de escrita, mas a oração não pode faltar. Então, partilhe com a gente, por favor. Primeiramente, quando surge no nosso coração essa questão de escrever um livro, eu, pelo menos, a experiência que eu faço, esse é o meu terceiro livro, com a graça de Deus, estou começando a ter um quarto livro agora nessa época de pandemia. Quando surge essa questão de escrever um livro, a gente colhe de Deus. A gente tem aquela inspiração de Deus. E qual é o sentido, o sentido é levar você a uma experiência com Deus. Então, o livro O Círculo de Jericó, meramente porque nós fazemos o Círculo de Jericó. E eu fazia muitas orações e as pessoas perguntavam onde está essa oração. Então, muitas orações aqui são orações conhecidas de cura de libertação, orações que eu montei próprio para o Círculo de Jericó também. Tem uma oração aí do Eronismo Dário, que ele me deu autorização para colocar uma oração muito bonita. tem uma oração do Danilo Jesualdo, que é o nosso irmão aqui de comunidade, para as questões financeiras. Por que é importante esta oração? Nós precisamos sim pedir a libertação dos problemas financeiros. Porque, às vezes, a pessoa tem ali algo que precisa pedir a graça de Deus. Hoje de manhã, eu fiz uma oração, é uma das principais orações que estão aí no livro sobre o Círculo de Jericó. e eu já recebi aqui no Instagram muitos testemunhos de pessoas que falaram Padre, a sua oração me levantou. Sua oração me tirou da prostração, da depressão. Recebi aqui, pelo menos, 15 testemunhos, estava aqui lendo antes do programa, só desta oração que eu fiz hoje. Então, a importância da oração. Porque o Círculo de Jericó, que eu me disse, ele pode ser feito diante do Sertinho Sacramento, rezando o seu rosário. Mas no Brasil, Cris e André, é importante que a gente fale que no Brasil criou-se o costume de fazer outras orações. As pessoas fazem o Círculo de Jericó e elas rezam ali o Salmo 90, diante do Santíssimo, Efésios 6, 10, o Magnífico. Por quê? São outros salmos também que estão no livro, o Salmo 67. São orações de combate. A palavra de Deus nos ajuda a orar, nos ajuda a rezar. E, além das passagens bíblicas, também essas orações de libertação. Tem um terço que está aí que poucas pessoas conhecem, que é o terço das lágrimas de sangue. Tem o terço de libertação, o terço mariano, mas o terço das lágrimas de sangue. Gente, vocês têm que conhecer esse terço. Esse terço é maravilhoso, é um terço muito forte, um terço de libertação. Esse terço eu conheci logo após a minha conversão, faz um bom tempo, viu? Não tanto também. Logo após o meu encontro com Deus, lá quando eu morava em Santa Catarina, em 2001, eu conheci esse texto, nós fazíamos em Cerco de Jericó. É um terço muito bonito, eu coloquei esse texto ali porque as pessoas que fazem, têm mesmo um encontro com Deus, com a graça de Deus. Então, são orações que estão aí e que podem ser feitas, sim, diante do Santíssimo no Cerco de Jericó. aí, talvez, eu vou me adiantar aqui na pergunta já, se o André falou que eu falo bastante, é verdade. Mas porque, às vezes, as pessoas podem perguntar assim, eu posso fazer o Cerco de Jericó sozinho? Porque são perguntas que surgem. Eu posso fazer o Cerco de Jericó fora da igreja? Veja, nós falamos... Até porque, desculpe, até porque, geralmente, as pessoas que fazem aquela convocação, olha, vai ter o Cerco de Jericó aqui na paróquia, então, movimenta todo mundo. E essa pergunta é uma pergunta incrível, assim, porque, diante do contexto do livro, e agora, eu posso fazer o Cerco de Jericó eu, pelas minhas intenções, junto com Jesus? Uma pergunta muito boa, que vai esclarecer aí para muita gente, vai ajudar muita gente. O interessante é que eu escrevi o livro antes da pandemia, mas estou lançando o livro agora na época da pandemia. Veja, e eu coloquei aí no livro, e creio que foi uma inspiração de Deus, eu coloquei no livro que você pode, sim, fazer um Cerco de Jericó também com a sua família. E eu não pensava, não imaginava que ia ter a pandemia. Eu coloquei que você pode fazer um Cerco de Jericó com o seu grupo, a sua pastoral, o seu movimento. Porque, qual é a intenção? Veja, a palavra de Deus, ela não muda, o mistério, ele não muda, o mistério não se esgota, mas a maneira de nós aplicarmos a palavra de Deus, ela muda. A maneira de nós aplicarmos, por isso que o Cerco de Jericó, a princípio, seria diante do Santíssimo. Mas hoje, muitas pessoas não podem ir à igreja, hoje muitas pessoas não têm condições nem de ir à missa, por causa dessa questão que estamos vivendo, então, por que não você reunir a sua família, se a sua família é grande como a minha, reunir a sua família e fazer um Cerco de Jericó pela sua família por situações que estão vivendo. Ou o seu grupo, a sua pastoral, o seu grupo de oração, agora, hoje em dia, a gente usa muito as mídias sociais, reunir aí, fazer um Cerco de Jericó rezando as orações que estão no livro, rezando o texto, e aí você pegar um horário e colocar todo dia naquele mesmo horário uma hora de intercessão. Com certeza, André, Cris, você que nos acompanha, o mal vai sucumbir, sim, e as muralhas vão cair, porque existem realidades na nossa vida, irmãos, e eu dizia hoje, de manhã já, tem situações que nós resolvemos de forma humana, vamos no médico, vamos no psicólogo, mas existem realidades que são espirituais e que nós precisamos combater espiritualmente, combater na oração. Então, a dica de fazer com um grupo, com uma comunidade, ali com a sua comunidade, com a sua pastoral, ele é viável, sim, cabível, você aí organizar nessa época de pandemia, por que não? Fazer um Cerco de Jericó, com certeza, você colherá muitos frutos. E olha, você pode aproveitar e adquirir, já queremos indicar a você que está acompanhando esse momento do projeto da Emi Almas, você pode acessar loja.cancionova.com, entrar em contato conosco através do telefone, que é o WhatsApp, é importantíssimo lembrarmos isso a você, que facilita ainda mais a sua comunicação com a Canção Nova, através do 12-31-86-2600, logo, logo, você também pode já aproveitar os nossos EPPs, Evangelizadores Porta-Porta, através do catálogo online. Nós desejamos que este livro chegue em suas mãos, porque ele vai proporcionar esse momento de oração, de intercessão, e sem dúvida, quando nós nos colocamos em ordem de batalha, por meio da oração, padre, as muralhas caem por terra. Então, você pode fazer essa experiência, como o padre indicou, primeiro dentro da sua casa, na sua família, porque nesse tempo também, padre, não há como negar muitas situações familiares também. O inimigo está se utilizando deste tempo de pandemia para causar também situações nas famílias. E tudo pode ser mudado pela força da oração. Quero já agradecer ao padre por essa inspiração. Logo, logo, está chegando mais um, não é, padre? É assim que a gente não pode parar. A missão evangelizadora da Canção Nova é desta forma. Padre, os contatos também através das mídias sociais, as pessoas com certeza vão querer dar o retorno deste livro para o senhor. Sim. Eu quero agradecer também o padre Bruno Costa, que bondosamente fez o prefácio do livro. Eu mandei uma mensagem para ele, ele disse assim, eu tenho muitas coisas, estou com muitas coisas, para variar, né? Padre Bruno, dizer que tem muitas coisas, né? Mas ele, rápido, logo, ele leu o livro e já fez o prefácio. Então, agradeço ao padre Bruno que está na Missão de Brasília, falou que vai divulgar também o livro. Agradeço de coração mesmo. É assim que nós, somos comunidade para isso, para nos ajudar também e para que a palavra de Deus cresça e cada vez mais nós possamos mesmo crescer e tomar consciência que nós estamos no combate espiritual. O meu Instagram é Padre João Marcos Oficial. As pessoas procuraram, a gente tinha um outro lá, contato, que eu, gente, eu não sou muito bom nas mídias e eu criei um outro perfil lá que não tem nenhuma postagem sem saber. Então, está lá, Padre João Marcos Oficial, você pode me seguir, que eu vou também postar algumas coisas do livro, algumas pequenas orações, não todas, porque você tem que adquirir o livro, porque também, e o meu Facebook, é Padre João Marcos CN, Padre João Marcos CN e Padre João Marcos Oficial. E se você quiser me mandar um e-mail também, polaccn, arroba gmail.com, polaccn, se você quiser mandar o seu testemunho também, acho que é bom, a gente receber o testemunho, o retorno do povo de Deus. E também, Cris, dizer que este livro, todos os produtos, tudo o que a gente faz, vai para o projeto Adai Me Almas. Hoje eu dizia, hoje eu dizia lá no Sonho para a Vida, você doa e nós os doamos por você. Os doamos por causa dessa obra. Então, tudo o que você adquirir, vai para o nosso projeto Adai Me Almas. Muito bom, Padre. Então, por favor, nos abençoe também. Vamos pedir a benção de Deus, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, por intercessão da Virgem Maria. Nós pedimos, Senhor, derrama da tua graça, da sua bênção, sobre cada um de nós, sobre você, filho e filha, neste tempo também de pandemia e isolamento social, que o Senhor restaure o seu coração, restaure a sua vida, restaure a sua alma. Tenha certeza, você não está só, o Senhor está contigo. O Senhor combate a seu favor. Desce sobre você a benção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém! Louvado seja Deus. E nessa tarde dedicada ao projeto da EME Almas, eu acho muito bacana, porque nós aqui, né, André, nós levantamos a bandeira da divulgação dos produtos Canção Nova, que não tem. Claro, Deus se utiliza de pessoas, mas a marca é Canção Nova. e por isso nós trazemos sempre para você os lançamentos, tudo aquilo que a Canção Nova tem para oferecer para você, através dos livros, através das pregações, a musicalidade. Bendito seja Deus, porque é uma comunidade atuante, que levam produtos de evangelização, que te proporciona essa experiência de oração, de intimidade com o próprio Deus. E, já aproveitando aqui, quero trazer a dica para as mulheres que nos acompanham, André, da bata, essa linda bata floral, Sagrado Coração de Maria. Essa bata vai ficar bonita em você, hein? Você que está acompanhando esse momento agora, pode aproveitar, já adquirir, e como o padre falou, você também colabora com a campanha do projeto da EME Almas da Canção Nova. Todos os produtos que você adquire, por isso que a gente sempre aqui reforça, todos os produtos que você adquire, você colabora com o projeto da EME Almas da Canção Nova. Então, aproveita agora, acessa loja.cancionova.com ou 12-31-86-2600. E eu quero agradecer, Cris, a todos aqueles que ajudam a Canção Nova, que são sócios evangelizadores. Deus abençoe você, você mantenha esse sistema de comunicação que evangeliza no ar, mas você que não é sócio e ajuda a Canção Nova, você também ajuda a manter o sistema Canção Nova de comunicação funcionando. Porém, tem um convite, venha ser um sócio Canção Nova. Se associe pelo débito automático, pelo cartão de crédito. Se você se associar por essas duas formas, você vai receber a estampa de Jesus Misericordioso que a Canção Nova quer dar a você, para que você tenha na sua casa e saiba que Jesus Misericordioso está acolhendo todos os seus pedidos. Tá certo? Então, clube.cancionova.com ou 1231-862600 que também é WhatsApp e você pode se tornar um sócio evangelizador desta obra de Deus. Não perca tempo, não. Junte-se a nossa família. E olha, André, graças a Deus que tarde produtiva, né? Momento de graça, de partilha, acolher o testemunho. Sem dúvida, o nosso call center também é uma movimentação muito grande de pessoas comprometidas com a evangelização adquirindo cada produto que a gente pôde inclusive trazer aqui pra você trazer como dica pra você mas temos muitos produtos é só você acessar loja.cancionova.com e é uma forma concreta de fazer já o seu algo a mais nessa reta final que nós estamos da nossa campanha e já vamos convidar aqui os nossos irmãos de comunidade que vai dar continuidade a esse momento de graça, de oração, de intercessão através do texto da misericórdia já rezando, hein? só falta 16% pra gente chegar ao 100 nesse mês de maio e eu quero já convidar aqui a Dani e o Padre Welleson pra já chegar pra esse momento especial dedicado ao projeto da minha alma bem-vindos só bem São Padre graças a Deus muito bem gente olha o Padre já chegou a Dani já chegou você segura um pouquinho aí vai ter um intervalinho rápido daqui a pouco a gente volta enquanto isso Cassiano, muito obrigado foi bom demais valeu, bom demais o diretor aumenta esse programa canta pra gente Cassiano se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar as muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu orar se eu clamar das muralhas não resistirão ao poder de meu Deus se eu for que vai ter de meu Deus se eu não de meu Deus que vai ter